Puxa o fórum, seu Marquinhos! Eita, seu Moraça, que pertinho! Marquinhos é apaixonado, que é direto encarrado pra sua casa, morando! Oi! Oh, certamente! Seu Moraça, que pertinho, negão! Todo dia eu ia te ver Me trazer um tá de cheiro, nega! A derrama em você! Pega teu vestido novo, nega! Veste antes de chover! Pega teu vestido logo, nega! Se tira, me dá prazer! Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e amandando com girassol E dançando pelo sol E dando cheiro no rosto O bastou em sol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu moraça, que pertinho, nega! Todo dia eu ia te ver Se eu moraça, que pertinho, nega! Todo dia eu ia te ver Não sei se eu moraça! Que pertinho! Boa noite